E aí, galera, beleza? Vamos ver o que o Gustavo Kirtem viu, relembrou e falou no esporte espetacular da Minha Vida, não é? No esporte espetacular desse domingo, eu tô doido pra ver. E você? Eu quero te pedir pra você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal, né, Juju? Beijo! E aí, o cenário é super adequado, né, que a gente, as grandes convites apareceram. Vistas, hein? Essa aqui deve ser coisa boa. Eu lembro as matérias, é muito fácil de perceber que o mesmo menino carregando a raquete do lado de casa. É que pra mim, eu não imaginava que aquela entrevista só vinha chegar tão longe. E agora o que eu estou vendo? Eu passei três esporte espetacular daquela idade, com oito mal ganhando, meu currículo cresceu. E aí, o currículo cresceu. Gustavo nasceu respirando tênis. O pai era árbitro em Santa Catarina, e o irmão mais velho, Rafael, jogou o circuito em banco juvenil. Mas a família Kitten começou a ter destaque nas quadras quando o Púbia, aos sete anos, passou a bater com mais seriedade na bolinha. Vai, quero ver essa tênis incrível em umas duas horas. Pra conseguir falar, não é? Quando você está ganhando, quando você está perdendo. Ao mesmo tempo, a criança quer tanto, e sonha em fazer parte desse universo da televisão, mas quando chega lá, de alguma forma, preparado para o que vinha pelo treino. Vamos lá, vamos tocar mais. Vai servir de um grande incentivo pra mim, quando eu estou nessa carreira que eu tenho, um bloco ainda pela frente. Me senti um gol pra conseguir chegar mais longe. Nessa época, é que eu nem imaginava. Porque era Oscar, Altenso, eu sei, não sei o que que é. Aí eu falei, tá, mas pode, 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 mas pode. Era uma época onde, para Guga, o glamour existia apenas dentro dos muros de Roland Garros, porque lá fora, o sacrifício era grande. Em 92, o meu sonho seria um dia jogar. Primeiro, eu nem pensava chegar às oitadas lá. Em 1997, o cabelo do jogo, o roubo estava grande, surpreendeu todos. E veio a primeira final contra o espanhol César Brugueira, simplesmente o bicampeão do Roland Garros. O que até então não tinha ganho, um único torneio da TV. Em 97, parecia o mesmo garoto, por nada. Naquela cantadinha de falar alguma coisa. E chegamos aqui, cheio de sonhos, com uma vontade imensa de descobrir novas emoções de três. Depois da consagração em Paris, Gustavo Kirtan finalmente consegue dar um pulinho em casa, em Florianópolis. Os cabelos desalinhados, no jeito de garotão despreocupado, Gustavo Kirtan tem a cara do Brasil que o Brasil quer ver. Assim ganhou títulos, tornou-se bicampeão de Roland Garros. Vou botar aqui mais um pouquinho, vou botar para comentar. Não é todo dia que eu tenho oportunidade de ver. Para julho de 2001, verão da Europa, e ao vencer por três sets a um o espanhol Alex Coretia, Gustavo Kirtan selava definitivamente um caso de amor em Paris. Esse foi o ano mais emocionante, foi o ano da consagração do amor pelo torneio. Deu para mais do que sentir, realizar com as pessoas um título através do público. E aquele dia, a situação era o maior símbolo da minha vida. Consegui desenhar um coração de ventre e uma galã toda central. E com certeza, foi uma pintura nossa. É o símbolo da minha carreira. Hoje, todo mundo que olha o Airo Lembra, do primeiro ciclo extraordinário, também de uma consagração, de voltar a vencer o vim campeonato. O tri, que me leva para um nível pouco alcançado dos jogadores da história. Em dezembro de 2000, Gustavo Kirtan, nosso Guga, chegava ao posto número um do tênis mundial. Amanhã, na final de 5 setes, Guga vai enfrentar André Agas, e quem perdeu na estreia do torneio, ainda tem jogo que ele se machucou. E a vitória vale muito. Não só o título do Masters, mas se vencer, Guga vai terminar o ano como o número um. O melhor jogador do mundo. E o jogo até aqui, Guga, que é para todos que ele aparecia, que é um e a outra. Aquele jogo do Airo Lembra. O maior sinal da minha vida, a melhor performance que eu não vou fazer. Ele jogou muito a pedagogia. A riscou muito em quase todas as bolas, se chegou quase à perfeição, Perfeição. O título do Masters de Lisboa, e o posto de número um do mundo, vem numa devolução errada de Ares. 3 setes a zero. E na devolução, para fora de Ares, o Gustavo Pia tem vez para o Masters de Lisboa. É uma poesia por trás, é muito legal. Foi espetacular. A minha vida inteira, em tênis, foi para o meu pai. E esse momento especial foi para mim. O poder abraçá-la, tem a matéria de início, né, mas vendo? Olha, tem o que estudar. Tem o que estudar. Já algum dia o sport pode ser mais importante que a escola, por exemplo? Não. Eu acho que não mais importante, de repente, pode ser igual. Mas ainda acho que a parte cultural é mais importante do que a parte portilha. Hoje eu sou o número um do mundo, mas ela sempre foi, sempre vai ser. A mãe número um do mundo para mim, o Bernal-Betano. A moda do nosso empregadorista, terror, e os discípulos se vestiram a caráter. Guga, Guga. Você vê se é uma luta no mundo sul, no corneio. Eu gosto do Guga porque ele não joga raquete no chão e também não fica bravo. Eu vejo ele jogar na TV e tentam evitar o que ele faça. Guga, um abraço bem forte para você. Guga, continue sempre lindo. Guga, boa sorte aí. Vimos aí, continua sempre eu, sendo lúdico, não lembro o mundo. Se não for do dia para a noite, quando tem duas semanas no máximo, o tema se espalhou. Foi para o nosso país em que as crianças começaram a sonhar, acreditar que eles ser campeões. Queria dar certo, valia a pena sonhar. Florianópolis, Guga, está na moda. É o ídolo da rapaziada. Mas na casa da vovó, não é bem assim. Se depender da matriarca da família, o bitanteu de Rolão Garros vai para o barbeiro. À espera de uma visita, vovó Olga, que a semana soubeu o netinho. Essa sim é a nossa estrela. Só quero que ele corte o cabelo. Já faz a barba. É legal. E é legal que para a Oma foi um universo tudo novo que apareceu. Desde aquele ano de 97, que a gente chegou aqui com uma entrevista à vó treinadora. E vim para se conhecer, eu não sei, eu diria, na vida dela. Porque assinou a ideia de conhecer os lugares. Guga, você é ídolo. Porque você é um dos maiores heróis da história do esporte, meu Deus. Esse sorrisão conquistou o país, conquistou o mundo. Que bom ter que ir ao lado aqui. É para lá, mas teve as pessoas. Já sofriam. No peito, no sentimento, é o titulo. E é um papel de verdade de ter minha entrando no time. Chegava até todo mundo na final. Eu virei quase que família. Eu não sei se... Afinal, minha família virei 220 milhões de pessoas. Porque eu estava lá dentro da casa dele, jogando, competindo, brincando, sorrindo, chorando. Mas junto, com o braço dado, de coração ligado e emocionando as pessoas. Isso é muito bacana. E, claro, através de esporte espetacular, eu vi um banho de felicidade para todo mundo. E é isso aí, gente. Eu adorei as lembranças do Gustavo Quirta e o nosso Guga. Deixem o like e o joinha no vídeo. Se inscrevam no canal para sempre estar me ajudando a crescer. Tá? Um abraço. Tchau! Tchau! Tchau!